Achei o preço pra eu e não quis acreditar que tinha sido há tanto tempo atrás Um bom exemplo de vontade e respeito, que o verdadeiro amor é capaz A minha escola não tem personagem, a minha escola tem gente de verdade Alguém falou, o fim do mundo, o fim do mundo já passou, vamos conversar de novo, com todos, todos por um O sistema é mau, mas minha turma é legal, viver é foda, morrer é difícil, tiver nenhuma necessidade Vamos fazer um rio O sistema é mau, mas minha turma é legal, viver é foda, morrer é difícil, tiver nenhuma necessidade Vamos fazer um rio E hoje em dia, comece o seu dia E hoje em dia, comece o seu dia E essa aqui que estou sozinho Somos muito mais que isso Somos mil, somos do brilho Comecei a ir e beijar o povo Venha ver o pai, venha o marinho Eu preciso e quero ter carinho E desde a vez, vem, chega a progressão Quero viver a minha vida em paz Quero um milhão de amigos Quero um milhão de amigus 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 Pernando pelo amor Neves ou menos que o seu dia E hoje em dia, como é que se diz eu te amo? E hoje em dia, como é que se diz eu te amo? E hoje em dia, vamos fazer tudo que eu vivo Eu te amo, eu te amo, eu te amo